o fogão tá aceso nela olha lá ó a chaminha dele ali ó como nós vamos tá fazendo a canjeca já deixei a canjeca de molho já lavei ela agora vou pôr aqui ó vou pôr ela aqui e já vou aproveitar peraí que eu vou aproveitar ó torrar vamos torrar esse amendoim aqui mesmo aí conforme vai coisando eu vou mexendo certo então tá daqui a pouco vai voltar oi meninos e meninas tudo bem com vocês espero que sim né o maridão vai fazer um bolo aqui daí resolvi gravar pra vocês nossa um bolo quando ele faz é muito sucesso é muito gostoso tá quero vou gravar aí pra vocês tá bom vamos perguntar pra ele que se pode né oi maridão oi oi é que você vai fazer pra nós o bolo de fubá com o bolo de fubá com goiabada pode gravar então mamãe vamos passar a receita aí bonitinha aí vamos deixar vocês com água na boca hein a mesma xícara que tá com leite mas 2 xícara de farinha aham 1 xícara e meia de açúcar de açúcar 6 ovos 6 ovos uma xícara de maisena 2 xícaras de fubá esse fubá é o normal ou aquele de floquinhos de floquinhos de floquinhos né tá certo 300 gramas de goiabada 4 colheres de margarina 4 colheres de margarina e 2 colheres de pão royal ou fermento em pó fermento em pó duas colheres e uma xícara de leite de leite isso então vamos começar aqui a receita vamos bater primeiro o ovo certo lembrando que é 6 ovos e vai ficar aí a receita na descrição né maridão vai certo é só tirar aqui um pouquinho pê ele é meio deseja desajeitado aqui para para fazer a gente filmando né quando a gente está filmando a gente fica meio desajeitado para fazer mas vocês vão ver uma receita maravilhosa mesmo muito gostosa essa receita vai bater o ovo até ele ficar claro certo lembrando que é uma xícara e meia de açúcar uma xícara e meia de açúcar sim a gente vai misturando aos poucos a gente vai misturando aos poucos 3 colheres 4 colheres 4 colheres lembrando a forma já está untada isso aí gente olha como ele é ó bem aqui ó direitinho já untou a forma com margarina e farinha já deixou tudo separadinho porque ele é bem organizado viu vou colocar a farinha também aos poucos a farinha pode colocar toda mas só que vai ter um segredinho você vai ter que tirar isso aqui você pode cortar demais a batedeira mas você vai ter que mexer depois não pode usar a outra o batedor? pode sim só colocar aqui aqui a farinha foi quanto mesmo? duas xícaras de farinha duas xícaras de farinha de trigo mas eu acho bom quando colocar a farinha pode pegar o batedor mesmo pode fazer aqui o problema é se ligar invita a farinha voar toda ah tá agora eu entendi entendeu? certo olha gente ele tem as manhas dele por isso que o bolo sai gostoso aí o que a gente vai fazer? vai colocar a xícara de leite ah o leite que nós estamos colocando todos secos ele vai pesando uma xícara de leite só uma xícara? dá certo? só uma xícara só vou mexer aqui para não espirrar só dar uma mexida só e... e... só dar uma mexida só e... foquinhos de milho gente não é aquele fubá miudinho não viu? é uns foquinhos aqui ó duas xícaras também? duas xícaras se a sua forma for menor você pode usar três ovos uma xícara de cada ah tá lembrando que nós vamos fazer uma forma grande aqui né? e se a sua forma for melhor menor dá três ovos e uma xícara de cada daí dá meia de leite? meia de leite e meia de leite viu? aqui nós estamos fazendo duas receitas é é o mesmo processo para não ter problema de... esclamar tudo só dar uma mexidinha cuidadoso cuidadoso o maridão aqui hein? eita aqui nós vamos colocar a maizena a maizena maridão será que é por isso que fica crocante? é fica mais crocante é fica mais crocante e bom humm olha uma xícara de maizena amido de milho né? amido de milho amido de milho aqui do lado do lugar fala um nome diferente né? aqui nós fala a maizena e amido de milho também né? certo só virando aqui não pode sobrar nada e aquele mesmo processo vamos dar uma misturada manual rapidamente em manual agora por último o fermento em pó isso mesmo assim você bate na batedeira? bate na batedeira tá bom duas colheres de fermento em pó duas colheres acho que deu para ver no vídeo que só para você colocar ele já vai esparramar mas a gente já mexe um pouquinho aqui ó olha o jeito que fica a consistência da massa vamos ver o maridão colocando aqui para nós lembrando né? se você não é inscrito ainda no canal Sida Cristóvão se inscreva é um canal de artesanato de receitas né? de muitas novidades aí para vocês vem vindo muitas novidades viu? se você é a primeira vez que você está aqui né? no canal se inscreva aí deixa seu like seu comentário ó Amém. Caprichando na goiabada, hein? Ah, tem que caprichar, né? Aqui ele está colocando bastante goiabada porque nós gostamos bastante, viu? Mas se você não curte muito ou quer pôr menos, né? Você pode estar colocando menos também. Olha, não precisa afundar os pedacinhos de goiabada, viu? Quando o bolo for assando e crescendo, ele vai ficar todo no meio da massa. Olha que coisa mais linda. Ah, e também tem, né, um segredinho aqui, viu? Nós vamos estar assando esse bolo no... Forno a lenha. No forno a lenha, isso. Nós estamos fazendo a canjica ali, né, que nós estamos gravando para vocês. E já que acendemos o fogo para fazer a canjica, vamos assar esse bolo no forno a lenha, tá bom? Olha, gente, aqui o fogão a lenha. Estamos aqui, né, fazendo a canjica. Uma água para um cafezinho. O amendoim já foi torrado aqui também. E o forno a lenha, isso daqui. Olha que coisa de louco. Já está super aquecido. E é aqui que nós vamos assar o nosso bolo de hoje, né, maridão? É. Vamos colocar agora. É, olha. Você sabe mais ou menos quanto tempo ou nós vamos ter que ficar dando uma olhadinha? 35 a 40 minutos. Ah, 35 a 40 minutos. No forno também de fogão a gás também, maridão? É, no 200 graus. Já a gente vai produzir ainda. Ah, tá. Uns 45 a 40 minutos. Tá bom, tá bom. Então aqui ó, daqui a pouco nós vamos já terminar a canjica. A canjica está cozinhando aqui, né. E o amendoim já está torrado aqui. Eu vou estar moendo ele. E a aguinha para o café já está aqui ó, já está fervendo. Nós vamos estar passando um cafezinho aqui, tá bom? A canjica já cozinhou. Olha que maravilha, hein. Daqui a gente vai colocar o leite. Vou pôr um litro de leite. Um leite condensado. Um pouquinho de açúcar. Aqui você vai dosando. Du. Muito ótimo. e amendoim torrado que eu torrei aqui no fogão de lenha e batimos no liquidificador então amendoim torrado, aqui você coloca o tanto que você achar que você quer colocar aqui eu fiz o pacote inteiro, meio quilo de canjica minha família gosta muito de canjica olha aqui, olha maridão, será que está gostoso? o cheiro, tem que estar gostoso lembrando que tem gente que gosta de colocar coco ralado aqui só que eu não coloco, mas fica à disposição do gosto de cada um agora é só deixar uma ferventada aqui olha como ficou a canjica, bem cremosa maridão, o bolo já chegou? meu Deus, olha aqui gente eu gosto assim, não queimou não, porque eu gosto assim bem torradinho mesmo olha aqui que maravilha que é o bolo oi 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.